Amado seja por toda parte o sagrado, coração de Jesus eternamente, 10 de março. Iniciamos a primeira semana do tempo da quaresma, de cinco semanas ainda estamos no início desse longo aprendizado, desse longo caminho olhando para as nossas atitudes, rogando ao coração de Deus para que de fato a conversão seja algo concreto na nossa vida. É o grande exame de consciência que devemos fazer, sem nenhum medo, sem nenhuma timidez, na certeza de que Deus perdoa todos nós. Meu irmão, meu irmão, o evangelho de hoje nos apresenta esse Jesus mais uma vez falando aos seus discípulos. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei a porta e ela vai se abrir. É preciso a nossa insistência. O evangelista ainda fala dizendo que se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, aos nossos amigos e amigas, quanto mais o nosso Pai do céu. E o grande pedido que nós pedimos, meu irmão, minha irmã, nesse tempo da quaresma, qual que é? É um coração amoroso desse nosso Deus que Ele vem até nós. É o tempo de conversão. E o tempo de conversão é reconhecer que somos frágeis, reconhecer nossas fraquezas e feridas, mas do outro lado também reconhecer que tem um Deus com um coração grandioso, pronto para nos abraçar. Aquela imagem do filho pródigo mesmo. Corre, abraça e cobre de beijos. Deus, quase dizendo para a gente e nós escutando um seja bem-vindo, que bom que você voltou. É isso que nós queremos ouvir do nosso Deus. É para isso que nós queremos e desejamos que essa porta seja aberta e o nosso pedido seja atendido. Certamente Deus vai nos escutar. Desça sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.